Começa agora aqui na TVR para 11 cidades da região o programa TVR Auto com as melhores ofertas do mundo automobilístico. Estamos no Mega Mit, Mitsubishi Motors, sejam bem-vindos a essa loja maravilhosa e vamos começar hoje com ASX Outdoor, maravilhoso esse carro em rua. Correto, 4x4, veículo já 2016, nacionalizado. E o preço? Era R$ 99,990, agora está por quanto? R$ 88,990, 60% de entrada, 24x sem juros. E um carrão para viajar com a família, tudo de bom. Exato, 4x4, rodas 18, altura, hoje você tem um carro completo para 5 lugares. Então vem comigo que tem muito mais, vamos entrar na loja, tem caminhonetes incríveis, vem para cá. E agora você acompanha essa L200 fantástica, já modelo 2017, 4x4, maravilhosa em rua. Essa L200 Outdoor, já nacionalizada, hoje com câmbio de 5 marchas, 180 cavalos de potência e é um veículo que ele proporciona para você uma condição off-road, também cidade. O preço dela, R$ 136,990, 60% de entrada e mais 24 parcelas. Correto, sendo um CDC, a gente tem disponível hoje algumas opções de bancos, né, sendo financeiras próprias com a fábrica e também com a Mitsubishi. Agora vamos para a L200 Triton, que está ó, divina. A L200 Triton com certeza é a caminhonete dos seus sonhos e você encontra aqui na Megamit, não é mesmo, Rô? Exato, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101. Vamos falar um pouquinho dessa maravilhosa. Esse carro hoje, 4x4, modelo recente que a Mitsubishi colocou no mercado, o veículo com câmbio de 5 marchas, também diesel, HPE, sendo 3 modelos. Nós vamos ter hoje HPE Sport Full Pack completa, depois nós temos a versão dela intermediária Sport também, porém ela deixa de ter alguns itens como acessórios, lavador de faróis e xenon. E nós temos a manual, sendo a GLS, também 2017. O valor 174,990, da mesma maneira parcelamento, 60% de entrada e 24 parcelas. Exato, venha para cá. Mais uma vez, WhatsApp? 996136489. E o endereço? Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101. É Megamit Mitsubishi Motors, vem. Vem para cá. Aqui você encontra a tradição. É isso mesmo. My Last, que multimarcas, muitos anos de experiência e preço baixo. Carro que você procura, aqui tem. E olha, está inteiraço, porque esse Prisma é 1.4 LTZ, modelo 2014, 2015. Ele é flex, completo, câmbio manual e o preço dele, olha só, gente, 45,800. E lembrando, ele tem apenas 19 mil quilômetros rodados, carro praticamente zero. E tem uma Montana, olha que bonito esse carro. Essa Montana aqui é LS 1.4 com A, direção, vidros e trava elétrica. Apenas 39 mil quilômetros. O preço dela, apenas 27 mil. Quer um carro com quilometragem baixa? Esse daqui é um HB20, apenas 19 mil quilômetros rodados. E olha só, é um HB20 2015 1.0. E por apenas, gente, 39 mil. Carro bonito aqui na My Last. Aqui sai negócio para você na My Last. Esse Honda Fit, ó, 2011, automático. O carro está lindo, lindo. Ele tem ar-condicionado, vidros, travas elétricas. Tem airbag por apenas 37 mil. Esse aqui é um Fox Rock in Rio, um carro muito procurado, porque é uma edição especial. Ele é completo. E esse aqui é 2016. E a quilometragem dele é baixíssima. Apenas 8.600 quilômetros rodados. Ele é completo. Ano 2016. Tem que conferir esse carro aqui na My Last. Apenas 45,900. Essa é a My Last. Que multimarcas tem o carro que você procura. Tem Ranger, tem Hilux, tem Trailblazer, tem Velocity. Os carros estão esperando por você aqui na Washington, Luiz. Número 1.900. Anote o telefone 3327 3020. O WhatsApp já pode ir fechando o negócio 99772 0954. Tradição que faz a diferença. My Last. Multimarcas. Venha. Mega feirão da Jordão. Veículos com o preço que você sempre procurou. Agora é possível. Começando com o Fiesta 2015 1.5. Olha o preço para você. Apenas 41,990. Apenas 25 mil quilômetros rodados. Esse carro está zerado. Venha conferir aqui na Jordão. E aqui você sabe, né? Comprou um carro? Você escolhe o teu presente. Ou tanque cheio na faixa. Ou então documentação na faixa. E vem comigo que tem muito mais. Agora vamos de Honda Fit LX 2014 automático. Apenas 46,990. Lembrando, gente. A quilometragem aqui é baixinha. Apenas 27 mil rodadores. E vem para cá que tem mais carros para você. Aqui na Jordão Veículos. No mega feirão da Jordão. E tem Citroën C3 tendência 1.5. 2014 por apenas 37,990. Vamos para o próximo carro. Mitsubishi ASX 2.0 automática para você por 79,990 com apenas 55 mil km. E aqui no Jordão você também encontra a Honda New Civic LXS automático 2008 por apenas 35,990. Um carrão para você, hein? Para quem curte um carro menor também tem Celta LS 1.0 2012 por precinho caprichado em 21,990 nesse Celta aqui na Jordão. E olha que carrão. É um Jetta Comfortline 2.0 2012 automático com teto solar. Um super carro para você por apenas 48,990. Quer mais? Quer um carro bem grande? Quer uma Santa Fé? Aqui você também encontra. Este é um senhor carro. Uma Santa Fé é um carro confortável, robusto, motorzão 3.5 automática. O preço está caprichado. É claro, é feirão da Jordão Veículos para você. Modelo 2012 apenas 61,990. Lembrando que aqui você escolhe o seu presente na compra de qualquer carro. Você ganha ou tanque cheio ou documentação na faixa. E todos esses carros você encontra aqui na Avenida Washington Wies, 1427. Telefone 3222-7130. Tem WhatsApp também aqui na telinha para você. 991-66-8036. É feirão da Jordão Veículos. Vem correndo aproveitar. Essa é a Silvério Multimarcas descendo, acomodando no Ether. Esta grande loja que tem sempre boas ofertas para você. A gente vai começar mostrando hoje esse Astra. Olha que carro bonito. Vou começar falando desse Astra. Olha que carro bonito. Chamando você aqui na Silvério. É um Astra HB Advantes 2.0. Esse carro automático, gente. É no 2007. Pneus novos. Completo. Tem rodas de liga leve. Preço dele? 24,5. Mas se ele disser que viu com o TVR alto, só 23,5. Se você está procurando um Celta aqui na Silvério e tem esse Celta é raridade. Ele é quatro potas. Está num preço incrível. Um carro econômico. Para você trabalhar. Para você sair com a família. 13,900. É o preço que está marcado nele. Vier para cá e disser que viu com o TVR alto. Só 11,900. Esse carro é no 2003. Impedível. Esse aqui é um Uno Mili Fire Way. Olha que carro bonito. Tem os detalhes do Way, né? É um carro econômico. Todo mundo gosta do Uno porque é um carro que é pau para toda obra. Preço bom está aqui. Olha. Baixo custo de manutenção. Esse carro é sensacional. Preço dele? 17,900. Mas está assistindo TVR alto, né, meu amigo? Então vai ficar R$ 1.000 mais barato. Vamos lá. 16,900 para fechar negócio aqui na Silvério. Olha esse Corsa Wind imperdível. Que esse carro está num preço muito bom. E é raridade também. 4 pneus novos. Interior impecável. Corsa Wind de anos 98. Bom, deixa eu pegar aqui. Está sem preço aqui na frente. Eu vou pegar aqui então. Dá aqui. O preço está aqui. R$ 12,800. Caiu para R$ 10,800. Vamos colocar o preço aqui da promoção do pessoal da Silvério aqui. Mas tem um negócio, hein? Se vier para cá e disser que viu com o TVR alto, vamos baixar mais R$ 1.000. R$ 9,800. É para fechar negócio mesmo aqui na Silvério. É, você gostou das ofertas da Silvério Multimarcas? Na Comendador Wetter, 911. A loja é bonita. O pessoal que trabalha aqui é profissional vai te atender muito bem. A sala de espera, olha só, aqui ligada na TVR para você acompanhar nossa programação. E se quiser já ligar para cá, já resolvendo tudo pelo WhatsApp, já pode ligar para 99798-7665. O telefone da loja é o 3211-2165. O nome é Silvério Multimarcas. Mas aqui está o carro que você procura e com o preço, lá embaixo. Venha! Estamos de volta a Megamit, agora com os seminovos para você. E começando com o Onix, modelo LT 2014. Esse daqui tem um MyLink, gente. Olha que bacana. O preço está muito especial, viu? Apenas R$ 33,990. É o precinho da Megamit para você. Tem HB20 também, você gosta? Eu tenho HB20, olha assim lá embaixo. É um carro muito confortável, gostoso de dirigir. Esse daqui é um 2014 completinho. Apenas R$ 36,990. Este HB20 maravilhoso. E tem mais, tem Grand Siena. Um carro gostoso para viajar com a família. Espaçoso. Dá uma olhada. 2013, este Grand Siena. Modelo Atrative. Apenas R$ 30.900. E tem outros modelos muito espaçosos, como esta ASX para você. Olha que carro gostoso. Este sim, aquele carro que você sempre sonhou para viajar com a família toda. É 4x4, automática, 2015, apenas R$ 88,900. Quer um Lancer? Aqui na Megamit você também encontra, então vem comigo. Este Lancer automático CVT 2014. Completíssimo para você. Apenas R$ 49,900 ainda a cor da moda, hein gente? O branco é a cor da moda, a cor do momento. Tem muito mais, vem comigo. Tem mais preços especiais aqui na Megamit. E agora tem mais uma ASX automática. 2015 CVT, apenas R$ 79,900. Se você procura a Dancer, você também encontra a Dancer aqui na Megamit. Esta daqui, 2012. Está muito bonito este Dancer, gente. Olha, completíssimo 2012. Apenas R$ 45,900. Quer um Fit? Um carro muito bom para o dia a dia, fácil para dirigir, para estacionar. Modelo 2011 Flex LXL, apenas R$ 33,900. E quem está aqui do meu lado para te passar o endereço é o Arodi. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 101. Venha conhecer o nosso estoque. O WhatsApp é 1599-718-7883. Fala diretamente com você? Diretamente comigo, Arodi. O WhatsApp do Arodi, aqui da Megamit. Vem para cá. Eu sou a Renata Mora e sou na cidade de Itu. E daqui a pouquinho tem TVR Auto em Itu para você. Então não saia daí, hein? Auto 7 Class na TVR. Você de Sorocaba, Votorantim. Você da região de Itapetininga, região de Capivari, Porto Feliz, Salto, Itu. Grande feirão Auto 7 Class. Facilidades para você comprar o seu carro novo é aqui. Comprar com apenas R$ 2.000 em entrada e parcelas de R$ 444 sem comprovação de renda. Abre a carteira, meu amigo. CPF RG, crédito aprovado aqui na Auto 7 Class, neste grande feirão. Analista de crédito aqui na loja. Vamos lá, primeira oferta para você. Vamos lá, vamos lá. É o Classic LS 2012. Este carro tem direção hidráulica, conjunto elétrico. Está no feirão Auto 7 Class. Entrada apenas R$ 2.000 em entrada e parcelas de R$ 444. É fácil demais, é fácil demais. Então vamos lá. Itamar, quer mandar sua mensagem para mim? Vamos lá. Anote o WhatsApp. 15-991-58-3040. Vamos ligar agora. 15-3412-2222. Itamar, não tenho entrada. Quero comprar um carro 100% financiado. Vamos lá, vamos lá. É aquele carro ali. Vamos lá, vamos lá. É o Fiat Pala Economy Flex, ano 2013. Motor 1.0. Comprar este carro 100% financiado. É aqui. É na Auto 7 Class. Então ligue agora. 15-3412-2222. Mande a mensagem. Itamar acabou de anunciar este carro 100% financiado, sem entrada. Mande a mensagem no WhatsApp. 15-991-58-3040. Vamos lá. Quer carrão? Carrão, é aqui. C4 Hatch, motor 1.6 Flex, ano 2010. Completo, completo. Rodas de liga leve, ar-condicionado. Você que está acompanhando, está assistindo, quer trocar o seu carro. Traga o seu carro aqui para a Auto 7 Class. Aqui você tem a melhor avaliação na troca. Opa, quer trocar a moto? Vem para cá, vem para cá. A melhor avaliação da sua moto é aqui na Auto 7 Class. Outro carro da linha Chevrolet, motor 1.4. Agile LT, ano 2011. Motor 1.4. Esse carro tem direção hidráulica, conjunto elétrico, desembaçador e limpador traseiro, aquecimento. Está no feirão, está no feirão Auto 7 Class. Entrada apenas R$ 2.000 e parcelas de R$ 444. Itamar, estou sem R$ 2.000 hoje. Vem para cá, vem para cá. Parcela no cartão de crédito em 4, 5 vezes para você. Ou no abono, metade de novembro, metade de dezembro é fácil demais. Olha esse carro aqui, hein? Vamos lá. É o Peugeot 308 2013. Olha só o interior desse carro, hein? Teto panorâmico, motor 2.0. Carro completíssimo, completíssimo. Preço de feirão, preço sensacional. Baixa quilometragem, único dono, apenas R$ 37.900. É no feirão Auto 7 Class. É fácil demais. Carro popular completo é esse aqui, ó. Celta LT 1.0 2015, freios ABS, airbag duplo, direção hidráulica, conjunto elétrico, aquecimento, completíssimo, completíssimo. Está no feirão. Entrada apenas R$ 2.000 de entrada e parcelas de R$ 444. E muito mais no site. Acesse autosetclass.com.br. São três vendedores web atendendo você online. Pode mandar a sua mensagem agora. Ou melhor, a loja está aberta esse final de semana, sexta, sábado e domingo. É aqui no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, número 328. Auto 7 Class é a sua garantia de bom negócio. Você não pode perder. É grande feirão Auto 7 Class. A maior loja de seminovos de todo o interior paulista. São mais de 500 ofertas para você. E facilidades é aqui na loja. Comprar o seu carro sem nenhuma comprovação de renda. Venha para Auto 7 Class, rua 7 de setembro, 328. Aqui é você, mais perto do seu carro novo. E agora nós estamos aqui no Campolim, na Bicudo Motors. O carro que você está procurando, você vai encontrar aqui. E as promoções, é claro, são muitas. O preço aqui é caprichado aqui, especialmente para você, que fica ligadinho no TVR Auto. E vamos começar com a Mitsubishi Triton HPE 4x4 Diesel 2012. Gente, dá uma olhada nessa caminhonete. Olha o pote. É essa que você procura? Dá uma olhada no preço, então. Está campeão, apenas R$ 79,900. E não acaba por aí. Tem muitas promoções, agora a gente vai para esse Honda. Honda HR-V, um senhor carro também. Modelo LX, automático, 2016. Esse é confortável, gostoso para viajar com a família. Espaçoso. E é um Honda apenas R$ 79,900. E agora vamos para a Mercedes, um carro elegante. E esse modelo está show de bola. É o C180 CGI Turbo 2012. E o preço, é claro. É preço aqui da Bicudo para você, é caprichado. É R$ 64,900. Gosta de Jeep? Com certeza você gosta de Renegade. Esse está na moda e com certeza você quer um Renegade Longitude Automático 2016. Apenas R$ 84,900. Gente, esse está simplesmente zerado. Sabe quantos quilômetros rodados? R$ 800 quilômetros rodados. Esse Renegade maravilhoso, está impecável. É para você, está esperando você. Está aqui na frente da loja, esperando você chegar aqui e levar para casa. Tenho certeza que você vai curtir demais. É um carro show de bola. E para fechar, tem o Honda Fit Twist Automático 2013. Sabe quanto esse Honda Fit? R$ 45,900. É o preço que cabe no teu bolso, não é mesmo? Então vem correndo para a Bicudo. Conheça esses e muitos outros carros que são com certeza os que você estava procurando com o precinho que você sempre sonhou. Não perca tempo e vem aqui para o Campolim, na Avenida Antônio Carlos Cometro, número 1000, telefone 3224-2323 e tem também o WhatsApp aqui na sua telinha. É Bicudo Motors, vem para cá. A Premium Seminovos tem o carro que você procura, seja na loja, na 7 de setembro, 301 ou na internet. www.premioceminnovos.com.br Vou começar falando hoje deste Ford Ka. Olha que carro bacana. É um Ford Ka ano 2011, duas portas. Ele está por apenas 48 parcelas de R$ 590, uma pequena entrada e parcelas de R$ 590. E tem mais. Olha esse Uno A, duas portas, uma pequena entrada e parcelas de R$ 559. Não para por aí. Tem um Celta Preto LS, duas portas, uma pequena entrada. E olha a parcelinha pequenininha, só R$ 580. Olha essa Assavera 1.60 2011, CS, pequena entrada e parcelinha pequenininha aqui na Premium. Só R$ 659 de parcela. E não para por aí. Olha esse Logan 1.0 2011, completaço esse carro. É uma pequena entrada e a parcelinha pequenininha cabe no seu bolso, só R$ 625. Vou mostrar um Gol agora, já está na imagem. É um Gol G4 1.0 2011, básico, por apenas, olha só, por mês R$ 625. É uma pequena entrada, gente. E a parcelinha de R$ 625. Gostou? Essa é a Premium Seminovos. A Premium está aqui. Premium Multimarcas está na internet. Você pode acessar o site premiumseminovos.com.br. Você pode ligar também para a loja e ter o atendimento numa boa. Anote o telefone e ligue para o 3231 2929. Agora, o atendimento online. Você é bom anotar o WhatsApp já fechando o negócio, porque o pessoal vai te atender muito bem. Anote o código é 159-8190-158. Na internet, no WhatsApp, na loja. Venha para a Premium Seminovos. O seu novo carro está aqui. Corra! E eu estou mais uma vez a mais de Fiat. E hoje tem carros incríveis para você. Começando por esse que eu sou fã, que é o Fiat Toro. Olha que incrível, gente. Está em prata, maravilhoso, zero quilômetro, 2017. E é diesel para você. A partir de 121,900 ou entrada, mais 36 parcelas de 1.899, com taxa especial de 0,99 ao mês. E o bônus de 4 mil na avaliação do seu usado. E tem mais um Fiat Toro Volcano. Dá uma olhada nesse branco lindo, chique. Você vai ficar ainda mais lindo, mas ainda dentro deste carro. E olha só, gente. Com kit safe, kit técnico e bancos em couro. Apenas 131,900 ou entrada, mais 36 parcelas de 2.054 reais. Também tem bônus de 4 mil na avaliação do seu usado. Agora, se você precisa de um carro versátil para o dia a dia, dá uma olhada nesse lindinho que é o Mobi Like. Um carro muito versátil para o teu dia a dia. 1.0 2017, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Apenas 37,900 à vista. E PVA e educamento na faixa para você. Ou então, entrada, mais 60 parcelinhas de 651. E para fechar, um Palio, um carro que todo mundo gosta. Um Palio Fireway 1.0, quatro portas, zero quilômetro, ano 2016. Super oferta, gente. 32,900 ou entrada, mais 60 parcelas de 669. E todos esses carros você encontra aqui na Avenida Doutora Taviano Pereira Mendes, 1.100 no centro de Itu. O telefone para vocês é 4013-8300 ou WhatsApp aqui na sua telinha. E daqui a pouquinho tem mais de 100 menores. E se você é empresário do ramo automobilístico, quer a sua empresa aqui no TVR Auto, anote esse telefone e ligue, agendando uma visita 3318-6016. Faça um bom negócio, venda mais, venha para o TVR Auto. E nos seminovos da Marge Fiat, você encontra o carro que cabe no teu bolso. E é claro, o carro lindo do teu gosto. Começando por esse fofucho aqui, que é o March da Nissan 1.0S 2016. Gente, olha o valor desse carro. Apenas 35,990 ou então entradinha, mais 60 parcelas de 5,39. É esse carro que você estava procurando, acabou de encontrar aqui na Marge, você faz um ótimo negócio. Quer um carro maior? Dá uma olhadinha nessa Sport lindona, modelo XLT 1.6 2008 prata. Gente, olha, está belíssima. Entradinha pequena também e 60 parcelas de 5,5,6. E tem muito mais. Olha só esse Uno Mille 1.0 2013. Está na cor prata, bonito o Uno. Aqui os seminovos são impecáveis. Apenas 18,990 ou pequena entrada e 60 parcelas de 4,32. É essa que você procurava, não é mesmo? E tem também um Sandero Expression 1.6 2015, completíssimo. Apenas 35,990 ou entradinha e parcelinhas. 60 parcelinhas de 5,39. Gostou? Então vem correndo para a Marge Fiat aqui na Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 1100. Telefone 4013 8300. Tem também o WhatsApp para te atender bem melhor, bem mais rápido. Aqui na sua telinha são dois números para você. É Marge Fiat. Vem! Chegou a hora de fazer a manutenção do seu carro. Onde levar? Qual o melhor local? Serviços? É o que você precisa? Tem aqui na TVR e no TVR Auto a partir de agora. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber. Uma loja bonita que vai deixar o seu carro em dia para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado. Eles funcionam até às 8 da noite. Pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes que se precisar eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil. Na Rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, ele fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone e tire qualquer dúvida. 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e castor. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira. É qualidade e unicidade. Isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, R$ 1.536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número R$ 1.536, hein, gente? Presta atenção, o telefone é para vocês, Que pena, chegamos ao final de mais um TVR Auto. E se perder alguma coisa, estamos nas redes sociais. TVR Auto, em breve, estará de volta aqui na TVR, para 11 cidades da região. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri